Oi, 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 concurseiro, concurseira! Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ellen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com, e no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão de química que caiu no concurso da Liquigás para o cargo de técnico em química em 2011. Se você se interessa sobre assuntos relacionados à química com foco em concurso público, por exemplo, resolução de questões, conceitos básicos da química que já foram cobrados em concursos, ou simplesmente conceitos essenciais que estão até no nosso dia a dia, que vão te ajudar a memorizar os conteúdos da química com foco em concurso público. Então, se você se interessa sobre esses assuntos, eu quero te pedir, antes de mais nada, para você se inscrever no meu canal agora e ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Assim, quando eu postar novos vídeos, você vai ser avisado pelo YouTube. Beleza? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou resolver uma questão que caiu em 2011, por causa do técnico em química, a questão 30. Essa questão envolve cálculo. Se você tem dificuldade nas contas com a matemática, é interessante que você volte os seus estudos para a matemática com muito carinho, porque a partir da matemática, você vai sentir uma facilidade melhor para resolver os exercícios de química. Então, vamos lá para a questão. Há um litro de solução de nitrato de prata, um molar. Então, a gente tem nitrato de prata, a GNO₃, um molar. O que um molar significa? Um mol por litro. Ele tem, então, uma solução de um litro. Então, qual é a quantidade em mol que a gente tem de ANO₃? Nós temos número de mol igual a 1 mol de A GNO₃. Aí, ele falou que adicionou 146 gramas de ácido clorílico, que é o HCl. 146 gramas. E essa informação aqui, ela não é necessária, tá? Ela está aí para te confundir. Então, simplesmente, eu vou ignorar. Completando-se com água até um volume final de 2 litros. Então, ele misturou essas duas substâncias, certo? E adicionou mais água para completar um volume final de 2 litros. Então, se a gente tinha 1 litro de solução de nitrato de prata anteriormente, depois que ele adicionou 1 litro, a gente vai ficar com a concentração de nitrato de prata igual a 0,5 mol por litro, tá? Porque ele adicionou 1 litro nessa quantidade de mol de A GNO₃ que tinha. E o HCl? Bom, o HCl, a gente vai ter que fazer uma conta. A gente sabe que 1 mol de HCl, olhando na tabela periódica, o Cl é 35,5 gramas, a massa dele, e o hidrogênio é 1. Então, dá 36,5 gramas. Então, quantos mols de HCl a gente tem nessa massa que ele deu aqui? Fazendo essa conta, ou seja, multiplicando em cruz, o que isso significa? Eu multiplico 1 mol, 1 mol vezes 146, e divido por 36,5. Essa conta vai ser igual... Deixa eu olhar aqui na colinha. 146 dividido por 36,5 vai ser 4 mol. Certo? Como ele adicionou para completar 2 litros, então, nós temos a concentração, vou colocar aqui, de HCl, que é igual a 4 mol dividido por 2 litros, é igual a 2 mol por litro. Bom, agora nós já temos as concentrações iniciais. Certo? O que vai acontecer? Nós temos esta reação aqui, AgNO₃, produzindo Ag⁺, mais Na₃⁻. No início, eu sei que tem 0,5 molar, que é igual a mol por litro, de cada espécie, porque a proporção é 1 para 1. E, no caso do HCl, nós vamos ter, no início, aqui, concentração 2 mol por litro, ou seja, 2 molar, 2 molar, 2 molar, certo? Mas, ele dá essa informação aqui. Então, a gente vai utilizar essa informação porque ela é necessária para a gente calcular o teor residual de prata através desta formulinha. Então, ele deu o valor do KPS e o KPS do AgCl, ele pode ser igualado à concentração do Ag⁺ vezes concentração do Cl⁻. O que ele quer é justamente isso aqui, concentração do Ag⁺. Então, nós vamos pegar o 1,8 vezes 10⁻¹ e dividir pela concentração do Cl⁻. Aí é que vem a história. O Cl⁻, nós vimos, deixa eu olhar aqui na colinha, que o Cl⁻, ele tem a concentração dele de... Cl⁻, ele é 2 mol por litro, ou seja, 2 molar. Mas, nós tínhamos isso no início. E no início da concentração de prata do Ag⁺, nós tínhamos quanto? 0,5 mol por litro. E é 0,5 molar. Quando nós misturamos o AgNO₃ com o HCl, o que vai acontecer? Parte do Cl⁻ vai interagir com o Ag⁺ e formar a GCl. Quanto vai reagir do Cl⁻? 2 menos 0,5. Por quê? 0,5 é a quantidade de Ag⁺ que tinha lá no início, antes de misturar, e que agora vai ser utilizada pelo Cl⁻ para produzir AgCl sólido. E aí vai restar quanto de Cl⁻? Que é essa informação que a gente quer. 1,5 molar. Então, a gente coloca essa informação aqui. Dividindo 1,8 vezes 10 a menos 10, nós vamos ter continha. 1,2 vezes 10 a menos 10, mol por litro, que é igual a molar. A alternativa certa é o gabarito letra DDW. agora eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou, qualquer coisa. Gostou, não gostou? Deixe o curtir para me motivar. Se não gostou também, dá o dislike, mas me avisa o que eu fiz que você não gostou. Beleza? Isso vai me ajudar a produzir melhores vídeos. Afinal, críticas construtivas são ótimas. Bem-vindas. Eu aceito todas. Então, é isso aí, gente. Eu quero que você, que vai estudar para o cargo de técnico químico da LICGAS, reveja as questões anteriores, principalmente as que já caíram para esse cargo da LICGAS, e esgotando todas as questões, você volta o seu estudo para as questões que já foram cobradas pela Petrobras, ou seja, pela Banca Sesgran Rio. É muito importante você rever questões anteriores da mesma banca do concurso que você está, do cargo que você está estudando. Certo? Então, para você que vai prestar esse cargo da LICGAS, te desejo uma ótima sorte. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal. Eu te pedi lá no início do vídeo, se você não fez, se inscreve no meu canal, assina o canal e clica no sininho para não perder os meus vídeos. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a semana que vem. Tchau!